Molica, o presidente Bolsonaro durante a campanha sempre dizia, né, olha esse congresso tem mais a ver comigo do que com o Lula, é só mandar pra lá que eu vou conseguir aprovar os projetos. Pra Lula, vai ser difícil lidar com esse congresso em tese mais à direita? Olha, depende muito, eu não vejo. Existe lá, foram eleitos mais bolsonaristas, principalmente senadores, mais identificados com uma linha ideológica e tem aquela bancada bolsonarista mais radical, mais conservadora, que tá lá, né, que foi eleita, que aumentou. Mas a maior parte do congresso nacional não é de esquerda, não é de direita, é um congresso que tá ali para obter muitas vantagens, né, eventualmente ilícitas, né, gostei de citar o eventualmente aqui. Então, como é que o Lula vai fazer isso? O primeiro ponto vai ser como o Supremo vai definir a questão do orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal vai concluir que o orçamento secreto é ilegal, é inconstitucional? Ou vai manter do jeito que está? Se a conclusão do Supremo for que o orçamento secreto é inconstitucional, isso abre um caminho muito grande para o Lula, ele retoma o controle de praticamente todo o orçamento da União. Então, se mantiver, fica uma situação mais delicada, porque vai ser meio ilusório imaginar que deputados e senadores vão votar contra os próprios poderes. E o congresso gosta dessa negociação, mas ganhou muito poder, até pela fragilidade política do Bolsonaro. O Bolsonaro, para não sofrer o impeachment, né, lembra? Lá no início do mandato dele, ele não queria acordo com partidos, mas com bancada, bancada da bala, bancada da bíblia, ele acabou cedendo e fez acordo com os partidos, fez acordo com o Centrão. E entregou essa grana, essa dinheirama na mão de deputados e de senadores. Dinheirama que tem uso bastante questionável em muitos casos. Então, isso vai ser agora. Se cair, se cair o orçamento secreto, como é que o Lula vai construir essa maioria? Vai optar pela tradição brasileira, que é do toma lá, dá cá? A vigilância sobre o PT vai ser muito grande pela história do mensalão, do petrolão. A tolerância vai ser muito pequena com o Lula. Então, a questão vai ser essa. Como ele vai resolver isso? Não vai ser só na palavra. Aquela história de encantador de serpentes, será que ele vai encantar as serpentes? Estou falando na boa. Serpentes no sentido de agilidade, rapidez e perspicácia do Congresso Nacional? De graça? Acho muito difícil. Agora, ele não pode se comprometer de novo em arrumar um outro rolo com o mensalão. Vamos ver. Com vocês.